Fala, galera! Quer ganhar prêmios em sorteios como Pix, computador e muito mais? É só entrar no link do comentário fixado, se cadastrar e participar. Que legal. O Rodrigo Ramos mandou mais um superchat. Valeu, Rodrigo. Obrigadão. Ele falou o seguinte, a CBF acabou com o futebol brasileiro. E, Haroldo, o que tu acha do Renato, inclusive, para a seleção brasileira? Eu acho o Renato uma figura extraordinária. Eu gosto muito dele, somos amigos. Não temos contato no dia a dia, mas nós somos amigos em função de, desde 1983... Titular os gols deles. Porque nós viajamos juntos, nós estivemos juntos numa conquista. Tem os gols, dois gols que eu gravei dele. E ele escuta muito esses gols que eu sei. E a convivência, eu acho ele, como gente, uma figura extraordinária. Como treinador, eu acho ele mais aglutinador. Embora, ultimamente, ele tenha demonstrado que, praticamente, evoluiu bastante. Porque ele tem mudado o time do Grêmio, o estilo de jogo, o esquema de jogo e peças. Ele mudou, mudou muito a respeito disso. E acho que hoje ele não é o treinador da seleção, porque não se deu bem na passagem pelo Flamengo. Porque se ele tivesse se dado bem no Flamengo, quando saiu do Grêmio e foi para o Flamengo, e ele tivesse conquistado alguma coisa lá no Flamengo, hoje ele seria o treinador da seleção brasileira. E estaria em boas mãos. Porque ele é um aglutinador e é um gestor extraordinário. Sabe lidar com o boleiro, como ele diz, como ninguém. É verdade. Então, agora, ele é uma baita figura. Uma figura muito querida, que eu gosto muito. E tu conheceu o Renato Jovem. Bem, tu imaginava que aquele Renato ia ser um treinador? Não, não. Não pensava, porque ele era muito porra louca, né? Ele sempre foi louca. Muito festeiro, né? Bagunceiro, festeiro. E um cidadão que tomava decisões também pesadas. A bitcou da seleção brasileira por causa do Leandro. Lateral direito, porque era o amigo dele, teve problema na seleção. Ah, o Leandro vai, eu também vou. Quer dizer, precisa ser muito, um caráter muito forte, né? Para a bitcar de uma seleção brasileira, como ele abdicou daquela vez, né? Em função de uma amizade com o lateral direito, no caso, o Leandro. Ele quase não foi no Mundial, né? O Bazarov vai falar, quando ele voltar aqui, ele vai falar essa história. Mas o Bazarov nos contou nos bastidores, quase não foi no Mundial. Ah, é? É. Lembrei disso agora. Ele teve um lance nos bastidores, quase não foi para o Mundial. É, por briga. O próprio briga, assim, pelo jeito dele. O Mundial de 83. De 83? Aham. É uma briga com o Koffer. Ah, valei. Já entregamos. É, mas aí tinha o falecido Valdir Espinosa que segurou essa bronca. É. Sabe da história, então? É, isso aí. Isso aí, isso aí. É da história. O Valdir Espinosa bancou e disse, mas como, presidente? Não. Leva na sala, né? Nós tínhamos que levar, porque ele pode significar muita coisa para nós lá. E foi o que realmente aconteceu. É. E o Koffer daí se curvou, né? Diante disso. Mas se fosse pelo falecido Fabio Koffer, ele não teria. É, é verdade. É. Foi isso aí. Isso que levou o Renato lá na sala do presidente para fazer o Renato pedir desculpa. É, é verdade. E aí o Valdir Espinosa, né? Valdir Espinosa. É, o Espinosa foi o grande paizão do Renato. É. Espinosa. O futebol. É, o Espinosa, né? Eu saio dessa história. Pois é, naquela época, acho que todo mundo que viveu aquela época sabia, na verdade. A geração nova agora que não sabe muita coisa. É, a gente que não sabia tanto. A gente não sabe. Desculpe agora. Tem muitas coisas que a gente não sabe daquela época, né? Dos bastidores. O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. Do Grêmio, da torcida, do Grêmio.